tão narrativa, como eu falei ali, né, se tivesse acontecido o tal golpe, que o Barbudinho tanto fala, golpe, né, cara, ele não estaria, ele não teria falado isso, ele não teria oportunidade de falar isso, ele estaria, todos eles lá estariam, né, porque se tivesse acontecido esse tal golpe, a primeira coisa que iam fazer, ia ser colocar eles, né, na xadrezinha ali, sem motivo também, né, quer dizer, não sei também, não sei os motivos, se teria motivo, mas se tivesse acontecido o tal golpe, eles não estariam falando abertamente, estariam em outro país, ou presos, né, porque o golpe, como diz aí, eles prendem os opositores, desaparecem, sei lá, mano, faz alguma coisa, né, não ia deixar os caras falando abertamente que teve golpe por aí, né, não ia, os caras não iam estar assim, né, essa é a realidade, e é uma narrativa para pegar uma bolinha pequena, um pouquinho de gente ali, ele, a negócio é tão assim, cara, eu acho tanto canalice, que está sendo dito, é que ele sabe que não houve, né, sabe que não aconteceu isso, nem é tentativa, gente, uma coisa é o povo pedir, o povo pediu, olha, pedir, cara, é, 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 tipo, olha, não posso falar, então, para alguém prender um bandido, porque se o cara for provado, não sei o que lá, sei lá, alguma testemunha falar que ele não é bandido, alguém falar que ele não é bandido, vamos supor que o cara é bandido, aí alguém fala que ele não é bandido, e eu chamo ele de bandido, então eu tenho que ser processado por causa disso, é sério isso, é, 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 cara, é uma distorção tão grande, cara, você falar que aconteceu uma coisa que todo mundo viu que não aconteceu, que se tivesse acontecido, ele não estaria ali falando, isso que eu não consigo compreender até agora, cara, não consigo, ah, houve uma tentativa, como? Igual eu já tentei explicar, tentativa é eu tentar quebrar isso aqui, eu não consegui, ah, fui lá, tentei, uma tentativa iria haver um confronto, né, um confronto com alguém, a não ser que as FAA fosse lá e pá, né, quem que iria contra eles? Ninguém iria, nem a polícia, ninguém iria contra eles, podia ir as facção, né, esse povo aí que é aliado lá com o Barbudinho, podia ter ido eles, mas fora disso daí, quem que iria? O cara treinado, outro país, né, o cara aqui, nosso vizinho aqui, abacate madurecido, vai que ele ia aguentar também? ia ter um confronto, aí, ah, ele foi lá, conseguiu vencer, né, as FAA do Brasil, aí não vai ter o golpe, beleza, mas não teve isso, gente, não existiu, é uma narrativa e estão tentando jogar, fazer as pessoas engolirem, né, sem, é como se estivesse colocando a pessoa para engolir farinha sem água, né, coloca ali, ó, meio quilo de farinha na boca da pessoa e fala mastiga, engole, não tem como engolir uma coisa dessa, não houve, não houve, não houve nem tentativa, houve uma depredação, um vandalismo, um ato de vandalismo, somente isso, né, aí quem foi idiotizado vai acreditar nessa narrativa aí. E aí